Tem água que cai da chuva, tem água que vem da fonte, tem mágoa que brota no peito, vem nos olhos uma cachoeira. A água que dá vida, muitas vezes, tira a sorte, traz o planto, cala o canto, traz a morte. Contra a força das varragens, somos muitos, somos mil. Contra a força, uma muralha, somos milhão. Lutando de braços dados, pra exigir um novo chão. Porque o amor só existe, na mesa onde não falta o pão. Porque o amor só existe, na mesa onde não falta o pão. A água que dá vida, muitas vezes, tira a sorte, traz o planto, cala o canto, traz a morte. Contra a força das varragens, somos muitos, somos mil. Contra a força, uma muralha, somos milhões. preocupações. Lutando de braços dados, pra exigir um novo chão. Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão Porque o amor só existe Na mesa onde não falta o pão Porque o amor só existe